Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no tema, é o desafio do Nunca diga sim ou não E hoje estou aqui, como vocês já viram, com a minha prima Larissa Estou passando aqui uma semana na casa dela E nós vamos gravar vários vídeos para o canal Bom gente, a Larissa vai explicar para vocês bem rapidinho como é este desafio Eu vou perguntar para o Vitor Vitor, você tem canal no YouTube? Pode ser qualquer pergunta referente que ele diga sim ou não Se ele falar sim, vai ser batonzada na cara Batonzada na cara E ele já está com medo E se ele falar, tipo, tenho, aí não vai ser batonzada Só se ele falar sim ou não Então gente, vai ser assim Espero muito que vocês gostem desse vídeo Então já vai deixando aqui o like, se inscrevendo aqui no canal Ativando o sininho de notificações Porque assim que eu passar um vídeo novo vai chegar no celular de vocês Compartilhando o vídeo com seus amigos E é isso, vamos conferir o vídeo Vamos começar com a nossa convidada, né? Ela vai fazer uma pergunta para mim Então vamos lá Sim Gosta de seus inscritos Por incrível que as pessoas acham Eu curto Eu amo muito eles Ó, tá assim, ó Entendeu? Eu amo muito eles Entendeu? Tá Larissa Larissa, você tem bebê reborn? Tenho Tenho Ela se comporta? Se comporta Muito? Bastante Você Gosta de ficar em casa? Exatamente Por quê? Você falou que você gosta de sair Exatamente Larissa Larissa A cor da sua casa é azul? Hein, Larissa? Responda a minha pergunta A cor da minha casa é branca Então não é azul? Da parte de dentro que é azul Então aqui dentro é azul Talvez Não Então sim ou não Porque eu tenho dúvida Exatamente Tá bom Você Gosta de usar brinco? É Foi uma coisa que eu aderi com o tempo Por quê? Porque eu acho legal E legal E eu sou legal Hum É isso Você está estudando? Sim Sim Ah Larissa Acabou de falar sim Então vou pegar o batom Não sei se vai estar faltando Desse batom E vamos Vem aqui, querida E lembrando que ele não é mate Viu, gente? Se fosse mate Eu ia ferrar com a nossa cara E nós ia ficar Vamos lá, então E eu sou branca Pera Vamos lá Não me estranhe Vamos começar Não, senhor Vamos começar Tô vendo uma bolinha No nariz Mano, eu não quero nem ver Como que eu tô Você já tá vendo Não tô não Eu tô adiante Ó Uma bolinha Mesmo Já sei Mais tarde tem mais Você está cursando o ensino fundamental? Estou Por quê? Porque é uma coisa importante Para o... Para todos Porque é a base de tudo Então é importante você cursar o ensino fundamental Mas você gosta? É... Razoável Para mim é razoável Arissa Você tem canal no YouTube? Talvez Não, talvez Talvez eu terei Terei? Terei? Talvez eu terá Talvez eu terei Você gosta de piscina? Eu acho legal Mas por que você acha legal? Porque se... Já fala! Fala! Ferro! Jesus Calma Olha meu produto Eu tô indo embora Eu não sei desenhar o vídeo O que é isso? Jesus O que é isso? Tá frustrado Mas só que tá escrito It Beleza Gente, última rodada A Larissa vai mais duas E eu vou mais duas Tá bom? Então vamos lá Será que eu vou rabiscar a Larissa de novo? Vamos lá Larissa Você já foi para a praia? Fui Por quê? Porque minha família me chamou Eu Quis ir Você gosta da praia? Adoro Você tem medo do escuro? É... Negativo 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 Vos... Mas por quê? Porque é uma coisa idiota Eu não tenho medo Ah, que droga Saco Eu não tenho medo Não acredito Tá acendendo? Falta mais duas A minha e a sua Calma Deixa eu ver Como que é aquele negócio Como que é aquele negócio lá que faz assim? E passa um batonzinho Tá bom Olha a sada Não! Ainda não tá Não! Tá saindo Sai! Calma no tempo Já terminou Tá Pronto Tá Última rodada minha E daqui a pouco É a última rodada da Larissa Vamos lá Socorro Larissa Você, idiota Pera É uma hora pra pensar Tipo É Normalmente Eu Me acho Por sofrer Pra uma pessoa Que nem valor Pra mim Dá Ó Você é legal Então? Normalmente Normalmente Quanto? Diferente Quase todos os dias Você quer pintar o cabelo Quando crescer? Ficar maior? É Nem sou capaz de opinar Nem sou Por quê? Falta de criatividade É a melhor coisa Pintar o cabelo Eu não Eu não Pera Falou! Falou! Falou, gente! Eu não Acabou de falar Acabou de falar Não 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 vou Ah Falou não Também Vai levar Que merda Vai levar os caras Na cara Pra olhar Primeiro Só um risco, Larissa Pera, pera Você vai ver O que eu vou fazer Ô Larissa Vira! Eu amo ainda Eram inscritos Foi no dente Ai Larissa falou Também vai levar Chega É só o que eu falei Eu falei Biquinho, idiota Biquinho Bico Larissa ficou com um palhaço Ficou com patete Patatá Aqui, ó Ó Ai, aqui, ó Ó Vitor vai quebrar o batom Tô sentindo Ó Ó Eu não fiz tudo isso em você Agora você vai Não Mas vem pra compensar Tudo isso que você fez Da minha fuça Chega Larissa Acabou Meu cara Larissa Meu Deus Olha aqui Olha aqui, gente Larissa Sua mãe vai te bater É isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Inscreva-se aqui no canal A gente já deu seu joinha Partilha o vídeo com seus amigos Larissa quebrou o batom A gente vai tentar consertar o batom É isso, gente Até o próximo vídeo Sai daqui Até o próximo vídeo Tchau